Versão Brasileira Isso aqui é repertório novo, é música nova, hein? Aê, o mais brabo de todos é o Detona Grave. Se tiver outro, é fake, fio. Versão Brasileira Isso aqui é repertório novo, é música nova, hein? Aê, é o Detona Grave, fio. Só lançamento brabo, vai segurando. Paioso pedindo pra mim pra tapar na tua cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beijar sua boca. Chamada e safada, nos pelados. Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapão da raba. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beijar sua boca. Chamada e safada, nos pelados. Nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na cara. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beijar sua boca. Eu tô com saudade de ti, deixa louca, de beijar sua boca.